Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que McFly se revolta e manda recado para a Xande Avião e o Wesley Safadão. Vem entender este caso, mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. E lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho. Pois é, rapaziada, McFly usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para fazer um grande desabafo. Onde, segundo o tecladista e multi-instrumentista, ele estava realizando um show em Fortaleza na noite de ontem e a polícia chegou e mandou parar o evento. Segundo ele ainda, estava super lotado o barzinho e ele ficou muito revoltado com aquela situação. E neste vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês, ele cobrou um posicionamento de Xande Avião e Wesley Safadão. Onde, segundo o mesmo, eles são duas potências muito grandes dentro do forró em Fortaleza. Enfim, vou mostrar esse desabafo dele aqui para, posteriormente, nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. Porque o vídeo é muito grande e eu gostaria que você assistisse até o final, porque tem muitas informações riquíssimas. E assim, rapaziada, eu concordo plenamente com o McFly, porque assim, velho, na Bahia, nesse último fim de semana, já voltou os eventos para um máximo de mil pessoas. Enfim, vou mostrar esse vídeo aqui para vocês. Fala, galera! Deixa eu entrar mais gente aqui para começar aqui o foguete. Puto, eu estou puto, viu, velho? Hoje, fazia tempo que eu não começava a segunda-feira, eu estou puto, mas eu estou puto hoje, eu estou puto. Deixa eu entrar aqui hoje, ó, vou abalar logo essa estrutura logo do forró de semana. Hoje. Deixa eu entrar a galera aqui. O Maicon, eu estou aí, o Arinado, o Renan, já está por aí também. Galera, é o seguinte, velho. Vou bater aqui uma real mesmo e eu vou deixar essa live aqui salva, ok? Ultimamente eu não estou salvando, não. Arantes, um abraço, meu amigo. O Lazo está entrando. Seguinte, cara. Ontem eu estava tocando aqui perto da minha casa, na Itaúca. Então, quando deu 23 horas, a polícia chegou e mandou parar o evento, velho. Mandou parar o evento geral, geral. E a gente que trabalha de bazinho agora, né? Eu só tocava em casa de grande, casa de show grande. A gente migrou para bazinho, né? A gente depende de bazinho para sobreviver, para pagar nossas contas. E quando eu chego a uma situação dessa aí, a polícia está fazendo o que é mandado, né, velho? Está cumprindo ordens, né, a polícia? Não estou culpando a polícia, não. Não vem com um negócio de baita lá aqui para cima. Daqui a pouco eu falo aí do Wesley, viu? Eu choquei o Brasil. Não estou culpando a polícia. A polícia, ela cumpre ordens. Eu estou com a polícia policial. Eu estou com vários amigos de policial que, às vezes, quando a gente está tocando, os caras... Quando vê que eu estou tocando, ela vai reliberar. Mas ontem eu fiquei louco, velho. Fiquei puto, puto. A casa estava lotada, lotada. Isso para o artista é bom quando você vai se apresentar em uma casa. E a polícia manda fechar e já foi. Está cumprindo ordens, né? A gente já sabe quem foi que mandou. Então, o seguinte. Os hospitais tudo dando baixa. A Unimed aqui de Fortaleza. Zero casos de Covid. Zero casos de Covid. E a gente não tem nenhuma acessibilidade das autoridades. Nenhuma. Eu tinha outro evento para tocar e foi cancelado justamente por causa disso. A gente... Brigou tanto. Aí eu vou voltar agora para o começo. Eu briguei tanto. Eu fui para 12 manifestações. Queimei minha testa. Em sol quente. Consegui várias coisas. Várias lutas que a gente fez pela categoria. E hoje está em vão. Por que está em vão? O McFly é uma formiguinha só. Para brigar com os grandes. E a gente brigou tanto que a gente conseguiu. Agora imagina um cantor renomado. Se ele brigasse. Ele levasse a opinião dele para o público. Para voltar. Bahia já voltou. Rio de Janeiro já voltou a trabalhar. Mil pessoas. As outras é 600 pessoas. Aqui em Fortaleza nem isso. E a gente foi para a rua. Foi brincadeira não. Eu ficava me perguntando. Meu Deus. Por que? Por que? Até agora não deu nada certo. E eu procurando essa resposta. Procurando essa resposta. E nada. Aí gente. Me veio. Chegou. O passarinho. E falou nos meus ouvidos. Tudo é política. Tudo é política. Enquanto a gente se foge. A gente se foge. Porque os artistas grandes. Eles não se manifestam em redes sociais. Por que os artistas grandes não se manifestam em redes sociais? Vocês já viram algum. Artista grande se manifestar pedindo para voltar? Porque o dele está na conta. Não está. Eu sou eu. Na minha conta não cai nada. Na conta dos músicos. Da música. Não cai nada. Na conta da galera que toca basinho. Não cai nada. Agora os artistas grandes. Está na conta. Eu vou dar só um exemplo aqui. Por que o Xande. Ele não pede para voltar? A força que ele tem. O Xande. Ele vai gravar um DVD aqui em Fortaleza. Até bateu uma foto com o Camilo. O Camilo prometeu uma estrutura monstra para ele. Por que o Xande. vai estar pedindo para voltar? Vai estar precisando conviver? Tem uma parceria para gravar um DVD. O maior DVD do mundo. Da história do Alexandre. Por isso que ele não cobra o governador. Ele está errado. Errado sou eu. Por que o safadão não cobra as autoridades? Também. Deputado. Governador. Prefeito. O safadão é envolvido com política. Até o olho do carretel dele. Deputado aí. Comprar as datas dele. Tudinho. Por isso que a gente não vai para frente, galera. Quem está nas cabeças. São os piores. Não os piores cantores. Mas a galera está envolvida com a coisa errada. Isso é coisa errada, porra. E a gente que toca em basinho se fudendo, velho. Se fudendo. Enquanto uns caras desses aí. Que estão nas cabeças. Que podiam representar a gente. E os caras estão... Vai ficar puto que eu estou falando isso. Não tem um rabo preso com nenhum. E ainda tem uns filhos de rapariga. Que ainda dizem que eu ganho dinheiro do governo. Para falar bem. A pessoa... Eu atrás de pagar minhas contas. Hoje é de segunda-feira. Hoje é dia de conta. O pobre tem água toda... O pobre tem água. O pobre tem conta toda segunda-feira. Já o rico não. O rico é todo final de mês. A gente quer música. A gente tem conta na segunda-feira para pagar. Aí eu falo as coisas aqui. Galera. Muita gente me interpreta mal. Mas hoje... Igual como a Samira estava falando. A Samira achou. Hoje se a gente falar a verdade. A gente é o errado na parada. Porque o Xande não vai para as redes sociais dele. Pedir para voltar. O hospital da Unimed já tem zero casos de Covid. Aqui em Fortaleza já zerou um bocado de coisa. E a gente fica... Tem que recolher os instrumentos para... Enquanto a galera tudo charlando aí. Tudo ganhando dinheiro de YouTube, Spotify. E o músico que é músico. Os melhores artistas estão em barzinho. Para quem não sabe. Os melhores artistas do Brasil estão em barzinho. Nem porra de... Aí os caras não tem coragem de se posicionar, velho. Porra. Tem que eu estar vindo aqui para as redes sociais. Para vir para falar um negócio desse. Eu espero que vocês mesmo compartilhem essa mensagem que eu estou passando. Porque se a gente for depender de governador, de prefeito e dos dois caras que estão em ascensão. Que é o Xande e o Wesley. A gente está é fulgando. Você, estou falando aqui para você. Que depende de músico e está esperando alguém se posicionar. Estamos fulgando. Os caras botam a gente para correr e já foi. Os dois caras que estão em ascensão. Tudo tem parceria com o governo. O Alexandre vai gravar um DVD aqui em Fortaleza. Que o Camilo já disse que ia ajudar ele. O Safadão. Que é o traidão agora. Ele é envolvido com política até o outro caneto dele. Deputado, comprasidado dele, tudinho. Aí porra, que só a gente tem que estar se fazendo. A gente trabalha de barzinho, porra. Para estar ganhando 200 contos. Para estar se fulgando, velho. Pô, será que é isso que a gente quer mesmo na nossa vida? Bora cobrar esses caras, porra. Bora cobrar. E eu estou levantando logo uma moral aqui. Estou entrando em contato com o SOS Entretenimento aqui em Fortaleza. E a gente vai para a rua de novo. Vamos para a rua. Essa semana a gente vai para a rua pedir para abrir essa... Por que, velho? Se a gente não for pedir para estar abrindo esse cara... Ninguém vai abrir, não. Porque está tudo massa para eles. Estão tudo comprando aí sem licitação. A Secretaria de Cultura aqui, tudo arrombado. Já era arrombado ainda. Tudo trabalhando sem licitação. Só com negócio de camaradagem. Com licitação já era roubo, galera. Imagina sem licitação. Aí a gente fica assim... Por causa dos caras desses. Aí eu que sou o pau na arruela da parada. Porque a galera que sabe, mas que fala... É bocão, bocão, bocão. Bocão, cara. Desculpa até as palavras que eu estou falando. Desculpa até as palavras de baixo calo que eu estou falando, galera. Que tem situações que eu não consigo mais aguentar, velho. Porque é mil... Quando anúncio é mil e quatrocentos músicos. E todo dia, ó... Todo dia, meu irmão. Todo dia, só eu que... Veio uma segunda-feira, dez. Aí só quem senta, só eu. Aí, pô, eu tenho que cobrar quem? Então... Me diz o que eu quero falar aqui, galera. Mas... É isso que eu queria falar, velho. A gente tem duas autoridades aqui do forró muito grande. E os caras não fazem... Vamos levantar a cadeirinha. Vamos levantar a bundinha da cadeirinha. Vamos trabalhar. Trabalhe para os músicos mesmo. Beleza? Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, McFly fazendo um grande desabafo sobre essa situação. E aí, rapaziada. Na sua opinião, McFly está certo? McFly está errado? O que é que vocês acham da opinião dele mesmo? Vale a pena ressaltar que, como eu estava falando para vocês anteriormente, que no estado da Bahia, os eventos já voltaram para, no máximo, mil pessoas. Em São Paulo, por exemplo, ele também já voltou. E várias regiões do Brasil aí, como vocês sabem, vocês que acostumam acompanhar esses cantores aí nas redes sociais. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de assistir um desses vídeos que está aparecendo aqui do lado, porque eles são muito interessantes. Um abraço e eu espero vocês no próximo.